O que o Senhor fez para nós Aquele dia com os sonhos de Deus e Deus o Deus Esse é o dia que o Senhor fez para nós Aquele dia com os sonhos de Deus e Deus o Deus Dá graças ao Senhor, porque é bom É terra, é a sua misericórdia A casa de Israel, a tua luz tira É terra, é a sua misericórdia Esse é o dia que o Senhor fez para nós Aquele dia com os sonhos de Deus e Deus o Deus A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou Não moverei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor Esse é o dia que o Senhor fez para nós Aquele dia com os sonhos de Deus e Deus o Deus A terra que os pedreiros rejeitamos A terra que os pedreiros rejeitamos Todos agora a terra vão mudar A terra que os pedreiros e Deus o Deus o Deus e Deus o Deus A palavra que o Senhor fez para nós Alememos, nos indivíduos do tempo Esse é o dia que o Senhor fez para nós Alememos, nos indivíduos do tempo